E aí, para que time você torce? E eu torço para o time que vai levar essa Mercedes por 19 centavos para a sua casa. Isso mesmo, clica aqui agora e compre o seu Viva Sorte por 19 centavos. Ajuda o Hospital do Câncer a salvar vidas e muda a sua. Já pensou essa Mercedes conversível aí na sua garagem por 19 centavos? Então bora, porque eu estou torcendo para você.